Estamos migrando rumo ao norte, vamos ver se conseguimos encontrar algum local para a gente. Estou aqui com um gigantesco grupo de cavalos. Olha só, os nossos equinos aqui já estão preparados para a imensa migração que a gente vai ter. Opa, caraca, atropelaram, véi, que isso? Eita, nossa, véi, pessoal, aqui tá insano. Vocês podem ver que tá meio que nevando, na verdade é uma mistura de nevasca com... É diferente, galera, é diferente. Onde é que eu tô? Vamos seguir aqui então, tô liderando aqui a nossa migração rumo ao norte. Vamos ver se a gente encontra paz e sossego e também, né, vamos ver se a gente consegue aí encontrar até outros equinos para entrar junto à nossa gigantesca família. Vocês podem ver que a gente tem um cavalo meio grandão, aquele ali é o Brutus, o nome dele? Ele é meio que o protetor aqui do nosso grupo, ele é tipo um guardião, ó. Olha o tamanho do cavalo, é gigante, véi. Tá, vamos indo aqui. A gente tem que cuidar também por causa da Vila dos Humanos, que tem até filhotinho aqui, ó, o filhotinho ali com nós. Aí tem que cuidar por causa, como eu falei antes, da Vila dos Humanos. Eles podem querer caçar a gente e tentar domesticar o nosso grupo, a gente não pode permitir isso. Nossa, o grupo aqui não tá nem aí, véi. Atropela tudo. Aí olho no lance. Minha moça senhora! Que isso? Tá, eu acabei me perdendo agora. Peraí, o norte eu acho que é pra cá, ó. Vamos lá. Esse líder, né, orientação zero. Será que eu estou em algum canto de deserto por aí, pelo Matagal? Ó, vamos indo. Opa, tem um nevoeiro aqui. Calma, cuidado aí, pessoal. Grutos, já se prepara pra qualquer coisa. Socorro? Tô ouvindo gritos de socorro. Oh, parou, 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 galera. Cuidado, cuidado. Cuidado. Vamos dobrar aqui. Tem ali um carinha ali no meio do nada, véi, que aquilo é um fantasma. Com licença aí, deixa eu ir na frente. Vamos passar. O que que foi, cara? Nossa, véi. Nossa, passaram por ele. Deixaram o carinha ali. Ih, rapaz. Nosso grupo se dividiu. Não acredito nisso. Alguns estão indo embora lá. Acabaram se afastando da gente. Eu acho que se assustaram com aquele fantasma ali. Ah, não, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Beleza. Aí, ó, tá vindo. Vambora, vambora que tá vindo um cara lá que eu tô vendo, véi. Ih, o cara tá vindo correndo. Ah, acelera aí, pessoal. Bora, 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 bora. Vamos lá. Caraca, vocês viram? Ih, atropelaram. Atropelaram mais um bicho. Pô, cara, de novo. Vocês viram que tava vindo um humano correndo? Eu acho que ele tava caçando nossos cavalos. Aí, tipo, o pessoal tinha se dividido, né? Aí, depois, se juntou de novo com medo daquele humano. O cara tá vindo um ferenético lá longe, véi. Tava vindo com o sangue dos olhos. Mas, pelo menos, agora todo mundo tá bem, ó. Todo mundo se reuniu já. Vamos lá, bora, bora, bora. Ainda tá todo mundo aqui? Tá todo mundo. Vamos indo. Ih, ó, um humano aqui, ó. Eita. Não passou por nós. Beleza. Vamos indo, bora. Eu acho que a gente pode dar uma pausa aqui, ó. Parou, galera. Parou, 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 parou. Calma, calma. Todo mundo aqui, ó. Dispersar. Podem andar pra lá e pra cá agora. Vamos ficar aqui um pouquinho. Glória, glória, glória. Bom, eu pedi aqui pro pessoal ficar de boa. Andando pra lá e pra cá. Opa, tem um humano ali, ó. Esse humano aqui tá... Essa daqui, cara. Tá atrapalhando o meu grupo aqui, ó. É. Vou colocar aqui pra ti, ó. Toma. Nossa, véi. Nossa, eu soltei longe, véi. What? What the fuck? Eita. Ah. Essa doeu, véi. Que que é isso? Tá vindo pra cima dele. Toma aqui pra ti, então, cara. Atropelado, véi. O cara se achando aqui, ó. Toma isso aqui, ó. É. O cara se achando aqui pra cima dele. Ih, opa. Tá vindo um cara aqui, ó. Ih, qual é que é? Passa quieto. Passa quieto. Isso aí. Ah, nunca nem vi. Nunca nem vi. Agora o cavalo dele tá livre. Cara, você tá livre, véi. Se quiser se juntar a nós, pode ficar tranquilo. Caraca. E que é isso? A gente tinha um guarda aqui e o cara não fez nada. Que que é isso, Brutus? Por que que tu não ajudou o nosso time aqui? A nossa família? Hã. E quem disse que isso é problema meu? Mas tudo bem. Pelo menos a gente conseguiu ali atacar o cara, derrubar ele e ainda conseguimos libertar um cavalo que tava de escravo. Olha só o filhotinho, que bonitinho. Aí. Eu acho que todo mundo já se alimentou. Espero que sim. Vou dar uma averiguada aqui. Vamos ver. Tá, tem alguns junto comigo aqui. Claro, né? Eles não gostam de deixar eu sozinho. Esses aqui são fiéis. Que lindo, cara. Ficou um grupo lá com o Brutus. Beleza. Vamos dar uma patrulhada. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa por aqui. Vamos ver. Tá. Tem alguns porcos aqui, ó. Pelo que eu tô vendo. Porcos selvagens. Mas de boa. Tem ali também um laguinho. Tem alguns... Eu não sei o que que é aquilo ali. Eu acho que é pra ser cervos. Pelo menos é parecido. Tá, tem alguns aqui também. Beleza. É. Esse lugar até é bom pra gente ficar. Mas a gente não vai ficar por aqui. Como eu disse, a gente tem que seguir para o norte. Vou me reunir com o pessoal já. Vamos lá, galera. Bora. Tá na hora da gente ir. Não quero não, não quero não. Não quero não. Aí, ó. Isso, isso. Venham todos. Bora. Tá passando o mano aqui. Deixa esse o mano. Pode deixar. Vamos seguir. Vamos lá. Venham. Aí, tá vindo todo mundo. Beleza. Bora lá. Infelizmente, aquele cara que a gente derrotou e aí libertamos o cavalo. O cavalo dele não quis vir com nós, mas tudo bem. Tudo bem. Vamos deixar. Ele tá livre mesmo pra escolher. Aí, ó. Tá vindo todo mundo. Beleza. Tão vindo mesmo? Aí, ó. Tão vindo. Caraca, é uma galera, velho. Essa migração é grande. Vamos seguindo aqui rumo ao norte. Bora. Vamos saltar. Aí, ó. Beleza. Nem precisou saltar, na verdade. Muito bom. Olha só aqui, ó. Caçaram um javali, pelo visto. Aí, eu acho que a gente tá chegando. Não estamos tão longe assim do nosso objetivo. É tipo uma planície, na verdade, que a gente tá procurando. Meio calma que não tenha predadores. Vamos passar aqui no meio, ó. Bora. Por aqui mesmo. Tem que cuidar por causa dos... Eita, nossa, atropelar. Eu acho que era uma águia aquilo. Não sei. Bom, enfim. Eu acho que a gente tá passando próximo a um pântano. Eita, nossa. Não dá a ver nada com os neblinos. Então, a gente tem que tomar cuidado com os aligatores. Opa, opa, opa. Segura, segura. Eu acho que a gente chegou já no extremo. Aí, ó. Beleza, então. Conseguimos chegar aqui no extremo, galera. Agora, agora falta pouco. É só seguir adiante aqui, ó. Olha os pássaros aí. Atropelaram tudo. Nossa. Vamos indo. Bora, 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 bora. É por aqui. Vamos subir aqui, ó. Aí, estão chegando. Beleza. Aqui tem uma floresta, mas não é o nosso objetivo. Como eu disse, é uma planície. Espero que tenha por aqui. Vamos seguindo bem na manha, bem na calma. Vamos ver. Acho que aqui é um bom lugar. Caraca, olha que lugar bonito, velho. Nossa, aqui é um bom local mesmo. Aqui tem uma floresta, mas não é o nosso objetivo. Como eu disse, é uma planície. Você não vale nada. Parado, parado. Beleza. Nós temos água ali, então, no laguinho. E aqui também tem bastante alimento. Essa grama aqui tá bem verde. Eu acho que é perfeito pra gente. Bom, já estão dispensados aí, pessoal, brutos. Só ficar por aqui mesmo. Vocês podem sair aí, ó. Podem andar pra lá e pra cá. Glória, glória, glória. Aí, se vocês quiserem agora, podem sair andando por aí. Eu acho que aqui é um bom local pra gente ficar. Então, pessoal, é isso aí, né? Obrigado a todos. Foi uma excelente migração. Também já tá ficando de dia, olha só. Coisa linda. Ó, o pessoal não quer, não. Eles estão esperando alguma ordem minha. A ordem é... Vocês podem ficar aí, galera. Essa é a ordem. A ordem é liberdade. Eu não acredito nisso. Isso. Liberdade. Vamos. Bora, bora. Livre aí, galera. Estão dispensados. É, eu acho que o pessoal não sabe muito bem o que fazer sem uma liderança. Ó, os cavalinhos ali, velho. Ai, que bonitinho. Nem mostrei direito pra vocês, né? Mas olha aqui, ó. Muito lindo mesmo. Bom, vou dar uma andada aqui, então. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar ficar de dia. Tipo, só passar um pouquinho dessa neve aqui que tá caindo. Acredito eu que daqui a pouco vai se dissipar já. E a gente já volta. Já ficou de dia aqui. Alguns cavalos ainda permaneceram neste local. Outros foram levados pelo brutos no meio da floresta. Estão aí patrulhando, né? Andando pra lá e pra cá mesmo. Principalmente os filhotinhos. Vocês podem ver que não tem... Eu acho que nenhum aqui até. Deixa eu ver. Não, não tem nenhum, pelo que parece. Mas bom, né? A gente vai ficando por aqui, então. Nosso objetivo e migração foi concluída. Só vou esperar o brutos voltar também aqui. Que daí, de repente, a gente até vai pro outro local aqui perto. Só pra averiguar mesmo o território. Mas bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquecer de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. E também não esqueça aí de principalmente... O esquecimento em geral está ligado à atenção. E também não esqueça aí de principalmente seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. Valeu então a todos. Até mais e... Tchau! Fui! Tchau! 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 Se inscreva no canal.